Salve, salve Alcatea, GH na bala, certo? Menino prodígio, mais um medley filhão, 2018 Curte e compartilha quem gostar, certo? E é desse jeito, ó Vou ter que trocar a rabetada meia meia Ontem foi só raladão e pote na ladeira Essa porra é minha, então bico sai da orelha Se quebrar eu pago, tenho meu pezinho de meia Vou ter que trocar a rabetada meia meia Ontem foi só raladão e pote na ladeira Essa porra é minha, então bico sai da orelha Se quebrar eu pago, tenho meu pezinho de meia Um fato consumado é que os moleque aqui de Sampé Todo tatuado, cheiroso e as bandida ganhou Estourei no norte, agora ela faz piscio Acho que é após, medinho usa no Brasil Tamo barulhando em todos os cantos de São Paulo Bem que eu te avisei que era pra tu deixar notado Se profetizou o que os maloca falaram Deus nos ajudou, agora eu sou empresário Invertindo forte em toda molecadinha Uma produtora no meio da periferia E o melhor de tudo é que irá ser de graça Eu não pude ter, mas quero dar pra molecada O orgulho quer ter uma música gravada E na sequência ver, o simpático é simpático Da hora é ver, eu te torre com esse rigor Pode avisar lá mais uma nova, meu bom Menino prodígio Vou ter que trocar, abertada meia meia Ontem foi só raladão e corte na ladeira Essa porra é minha, então bico sai da orelha Se quebrar eu pago, tenho meu pezinho de meia Se ligou?